Oi meninas, olha o que eu ganhei Já é presente dia das mães Que a Elilda sempre é assim Ela sempre me dá antes Vamos ver o que é, né? Eu acho que é uma máquina Vamos ver se é a que eu quero ir Tem que rasgar Que é pra vir mais Não precisa pra nós Gente, olha Faz muito tempo que eu tô precisando De uma máquina Que tenha mais pontos Olha, então Da Elgin, é a mesma marca Da minha máquina Que minha mãe me deu Valei-me Nossa Senhora Das coisas fechadas Isso é só pra não ir buscar a tesoura Tá parecendo um menino quando recebe pirulito Sorvete Outra coisa Eu amo ganhar presente Que eu estejo precisando Tá? E eu estava realmente precisando de uma máquina Não Agora eu tenho que te ajudar Tomara que eu não quero Caraca, gente Tá enquadrando direito Gente, é linda Olha só Maravilhosa Ai, amei Gente, muito bacana Mamãe vai morrer de rir Porque eu morro de medo de pegar choque Ó, veio com a agulha Né? Dizer que é Ah Dizer que é uns pontinhos Ó, como ela vai fazer Modelo dos pontos E aqui, Lida Gente, o que é aqui? Aqui é tipo um depósito Olha o que que veio Veio bobina Aí chave Isso daqui é vassourinha de limpar ela É um óleo É um kitzinho Quem vai me dar essa aula é a dona Francisca A mãe da Elenil Da minha seguidora Madrinha de Elenil Que ela é expert nessas máquinas Pronto Aqui o pedal Aqui vai mudando, né? E depois vou mostrar pra vocês Tô suada, gente Vou mostrar pra vocês Eita, papai do céu Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Eu costurando, tá? Não hoje Eu tenho umas bainhas Pra fazer ali De umas fraldas E um choval Daqui é pra quando eu quiser carregar, né? Tipo, ir costurar lá na praça Sei lá Qualquer coisa assim Desse tipo Então é isso Meus amores A todas as mães do nosso canal Todas as minhas clientes Todas as mães da minha família A Elielda também Que é mãe Minha companheira Há 14 anos Eu quero agradecer Esse presente maravilhoso Vai ajudar muito A minha vida Minha vida profissional Tá? Vou aprender Costurar Então, meus amores Aproveitando Esse momento Do testigo, né? Eu quero agradecer também A vocês Meus Mil e vinte Inscritos Isso mesmo Rotina da Sandroga Já tem Mil e vinte Inscritos Tá? Esse sucesso Todo é graças a você Que acredita no nosso canal Tá bom? Quero agradecer a todos Quero que continue Compartilhando Assistir nossos vídeos Para que eu consiga As quatro mil horas Aí sim Meu canal Vai ser monetizado Tá bom? Um beijo Papai do céu Nos abençoe sempre Tchau